Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência. Olha, cuidado! Deixa eu dizer uma coisa pra você. Obrigado você que está me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Nós vamos falar sobre o caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Minha gente, recebemos em nossa redação uma cópia da carta do próprio punho do Mike Vinícius Teixeira Parente. É, minha gente, uma nota oficial do seu advogado. Vamos agora falar com a Bárbara Mitoso, que vai trazer mais informações sobre este conteúdo aí. Traz ela aqui na tela, coloca a Bárbara aí. Bárbara, o que você me conta aí dessa situação? Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia pra você que está acompanhando o programa na mira. Olha só, nessa carta do Mike, escrita aí a próprio punho, ele primeiro pede perdão à família do Flávio, né? Da vítima, o Flávio que morreu aí no dia 29 de setembro, né? Enfim, ele pede perdão à família, pede perdão à sociedade amazonense, pede perdão pra família dele também por toda essa situação. Mas ele coloca no conteúdo dessa carta que os advogados estão fazendo tudo o que ele pede. Por que isso? Porque houve aí toda uma polêmica com relação à transferência dele, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, para o CDPM2. Algumas pessoas, inclusive familiares de Mike, haviam dito, estariam dizendo que, na verdade, ele não queria ser transferido, que isso seria um pedido, na verdade, somente dos advogados. Mas, na carta, o Mike disse que os advogados estão fazendo exatamente o que ele está pedindo, o que ele está solicitando. E os advogados emitiram uma nota oficial informando sobre toda essa polêmica, informando que eles estão amando do cliente deles, que é o Mike. Inclusive, surgiu uma outra polêmica em relação ao pagamento desses advogados, viu? E aí eles falam que os honorários dos advogados são de respeito deles e do cliente, que eles não são obrigados a divulgar nem valores e nem quem está pagando ou deixando de pagar, enfim, né? Eles falam exatamente sobre isso também na nota e que, sobre a transferência, a Mike pediu para ser transferido, porque ele estaria sofrendo ali dentro da delegacia, sofrendo com questões de abuso de poder administrativo. Esse seria o motivo porque ele teria pedido para ser transferido da delegacia para o CDPM2, Luiz. Então, assim, são muitas polêmicas, eles estão querendo aí se justificar com todo esse disse-me-disse. E o Mike também coloca na carta dele, inclusive, um pedido à juíza para que os familiares dele possam visitá-lo, para que ele possa explicar toda a situação para os próprios familiares. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Ele tem que explicar para a polícia, minha gente. Tem que explicar para a polícia. Esse caso está mais enrolado do que o cabelo do Rui Mendes, minha gente. É extremamente complicado e a gente espera que isso possa ser o quanto antes resolvido pela polícia. Tá certo? O assaltante morreu após um confronto com a polícia na zona centro-sul de Manaus. Ele e o compasso haviam tomado a motocicleta de uma vítima no momento em que essa pessoa estava voltando do trabalho, minha gente. Aí começou aquela correria toda e os caboclo tentaram entrar em confronto com a polícia e acabou o quê? Se deram mal. Quem conta essa história é o Valdir Adriano, o caçador de almas, na tela do Namir. Este homem de 33 anos teve a motocicleta tomada de assalto no momento em que chegava em casa, na região sul de Manaus. O crime foi na noite desta sexta-feira. Na hora em que eu ia adentrar a minha residência por veículo, eu fui abordado pelas duas pessoas na motocicleta. O garupa desceu já com a arma em mãos, falando para não desligar a moto e para não olhar o rosto. Para eu me afastar da moto, aí eu peguei e me afastei da moto. Aí subiu na moto e partiu em retirada. Os criminosos tomaram de assalto o veículo da vítima no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Depois, a vítima entrou em contato com os policiais militares da ROCAM, que rastrearam a moto já no bairro da União, na zona centro-sul. Quando chegaram na rua 12 de agosto, houve uma intensa troca de tiros e o bandido foi baleado pelos policiais. Quando o infrator conseguiu visualizar a nossa equipe, ele efetou diversos disparos contra a nossa guarnição. E para cessar a injusta agressão, a guarnição efetou disparos contra ele, vindo alvejá-lo. E, posteriormente, a gente conduziu esse infrator alvejado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde o mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A motocicleta ficou marcada pelo sangue do suspeito baleado. Marcas de tiros também ficaram na viatura dos militares. Agora, você imagina, né? Um caboclo desse está pedindo para morrer. Está quase dizendo, ei, me mata aqui, ó. Pelo amor de Deus, minha gente, camarada tem coragem de entrar em confronto com a polícia. Não tem nada a perder. Quem tem a perder aí é a polícia. Porque a mulher se despede do marido, se despede ali do namorado, o camarada vai para o meio do confronto, vai trabalhar. E aí, quando não volta, a família fica como? Porque vagabundo, parece que vagabundo não tem família. Porque entra nesse tipo de vida, vive todos os dias dessa forma, parece que não tem ninguém. É por isso que eu digo, o camarada que entra para o tráfico de drogas é um camarada egoísta. Não pensa na mulher, não pensa nos filhos, não pensa nos familiares, né? A gente cansou de noticiar aqui familiares de traficantes que foram mortos porque o camarada estava devendo para a facção. Porque o camarada estava ali, ó, entrando em confronto com adversários. É desse jeito que acontece, é essa a realidade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. É? Deixa eu te dizer uma coisa para você. Aqui no baixinho, vem cá, José. Coloca aqui no baixinho, eu te digo uma coisa para você. Pergunta para quem é trabalhador, para quem é pai de família, mãe de família, se eles vão lamentar a morte desse camarada aí. Pergunta lá, pergunta lá para ver. Sabe o que vai acontecer com ele agora? Vai abraçar o capeta, minha gente. Tinha outra coisa para fazer não, né? Aí morreu, fazendo o que era errado. Desculpa, meu amigo. Foi embora, acabou, deu. População descobre corpo enterrado na comunidade União da Vitória. Ele era de um jovem que quis sair de uma facção criminosa. Aí você sabe, né? Quando o camarada quer mudar facção ou quando somente quer sair, esse camarada não deixa, não. Morreu. Quem traz a informação aqui é a Mariana Rocha. Foi um crime com requintes de crueldade. Segundo informações da polícia, o jovem Erick Silva, de apenas 22 anos de idade, saía da casa dele lá no Tarumã, na zona oeste aqui da capital, com um homem que ainda não foi identificado. Esse jovem teria dito aí a um grupo que pertence a uma facção criminosa que ele deixaria a facção. Por esse motivo, teria sido executado com sete tiros. A polícia investiga esse caso, que está na delegacia especializada em homicídios e sequestros. E olha, além de ele ter pegado sete tiros aí, o Erick Silva, ele também teve os dois braços quebrados pelos membros da facção. Eu volto com você no estúdio. Você sabe que quando uma facção realiza esse tipo de crime, cruel, muito cruel, isso tudo é para mandar uma mensagem para aqueles que já estão dentro da facção. Ou até mesmo para as facções contrárias. Você, pai, você, mãe, saiba com quem seu filho anda, saiba para onde ele está indo, saiba por onde ele está caminhando. Para que você não tenha notícias do seu filho somente quando acontecer esse tipo de coisa. Foi encontrado, enterrado. Os camaradas ainda quebraram os braços do jovem. O dia está vivo? O dia. O dia está trabalhando? O dia. O dia está estudando? O dia. É isso que até mesmo que eu entendo que poderia ter sido a escolha dele. Só que, meu amigo, você não paga pelo que você está fazendo. Você paga pelo que você fez. Vem para cá, baixinho. Entra aqui na tela do Barbosa, baixinho. Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota. Deus perdoa, mas a criminalidade... Anota. O camarada se arrependeu, mas já era tarde, né? Já era muito tarde, já. Já era tarde, está certo. Vai para lá, baixinho. Vai para lá. Já está querendo mais participação aqui. Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu povo. Ah, ficou aí, né? Travado, pensando que ia dizer alguma coisa, né? Vou dizer. Minha gente, daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria especial para você, falando sobre dependência química. Pessoas que resolveram sair dessa vida e conseguiram refúgio, encontraram um lugar onde muitas pessoas queriam os ajudar. Então, fica comigo até às 11, tá certo? E daqui a pouquinho essa matéria especial que eu vou trazer aqui desse projeto, tá bom? No próximo bloco. E olha só. Você ainda não mandou seu vídeo. Manda o teu vídeo para cá, meu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai participar da campanha hashtag Manaus do meu futuro. Como é que você participa? Enviando o vídeo 993276649, dizendo o seu nome, o seu bairro e a Manaus que você espera para o seu futuro. Está todo mundo fazendo. Coloca na tela. A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais educação. Está vendo só? É muito fácil. Daqui a pouco o meu povo eu volto. Não sai daí, não. Não sai daí, não. A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais 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 uma cidade com uma cidade com mais uma cidade com